O que não falta é ídolo no time do Botafogo. Agora, sinceramente, José, não acredito que fez mil gols, não. Olha aqui, nosso destaque final hoje é uma homenagem ao companheiro Santiago Andrade, que nos deixa e deixa principalmente um exemplo de humildade, de profissionalismo. E é assim que a gente encerra consternado toda a equipe da Bandeirantes com o passamento do Santiago Andrade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto